vai jogar nessa ceva lá fala galera, beleza? a pesca rural aqui mais uma vez com vocês e hoje eu vou dar uma dica que tem sido muito pedido aí no canal muitos comentários a respeito da minha ceva da ceva que eu utilizo pra pescar estilápia gigante estilápia selvagem das represas e também as pescarias no rio eu faço aquelas pescarias de lambari, de piau, de piapara então eu vou dar a dica pra vocês aqui dessa ceva no rio já tem como eu preparo essa ceva pra ficar fixa lá no rio depois eu vou até deixar no card aqui em cima pra que vocês possam entrar lá e ver como que faz aqui eu já vou dar detalhado pra vocês como eu faço na represa eu estou cevando agora numa represa nova uma represa selvagem também tem uma estilapona gigante e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço lá entendeu? pra que você não precisa ir todo dia lá cevar você vai deixar ela fixa lá e ela dá muito resultado e é uma ceva aí que dura aí em média uns 6, 5, 6 meses aí sem precisar estar mexendo beleza? acompanha comigo o vídeo aí vou mostrar aqui minha ceva pra vocês e também como eu preparo ela pra ficar em represa porque é diferente do rio o rio é água corrente e na represa não a represa é fixa, parada então você tem que ter um artimanhazinho ali beleza? vamos lá? aí pessoal, ó aqui tá minha ceva, rapaziada ó, você vê que é bastante, rapaziada ó e aqui tá o que eu vou passar pra vocês já já como vocês vão fazer pra estar cevando lá na represa ó aqui tá o milhão, rapaziada olha aí, ó esse aqui é o milhão que eu faço as pescarias aí, ó se dá pra não resistir esse milhão aqui e aqui embaixo, rapaziada fica o trato esse aqui é o trato o trato da ceva você pode ver que ele tem tem o milhão tem o milho seco tem o quirelão grosso farelo de arroz aí, ó esse aqui é o que eu uso pra cevar e o milhão eu uso pra pescar todos esses baldes aqui, rapaziada tem o milhão tá vendo? os baldes que ficam em cima é o milhão, ó tá vendo? ó que cremão, ó todos eles, ó aí, ó eles ficam curtindo aqui, ó tá vendo? aí, ó por que que eu já faço bastante dele porque eu uso tanto pra pescar como pra cevar todos eles tem até nos baldes de menor ó ó ó todos eles tem olha que milhão top aí, rapaziada ó a tilápia vem com a bocona aí, ó as piaparas também gostam os piaus também gostam tá vendo aqui esse galão? aí, ó ele é cheio de furinho, ó tá vendo? só que tem uns furos que é maior dá pra vocês verem aí que tem uns furos maiores e outros menores por que? pra você deixar algum incentivo pra eles comer não pode deixar sem sair nada aqui entendeu? então tem que sair alguma coisa a hora que você encher aqui tá o pezinho, ó que você vai precisar pra tá colocando lá pra ele o galão ficar lá no fundo e uma cordinha você vai precisar disso aqui eu vou encher eles, rapaziada e depois a gente vai lá na represa onde eu vou jogar essa ceva tá certo? acompanha comigo aí eu não vou mostrar aqui enchendo aqui, rapaziada porque eu vou deixar no card pra vocês aqui como que eu fiz lá no rio é o mesmo sistema e é isso aí, rapaziada agora vamos montar aqui os dois galãozinhos e depois a gente vai lá pra represa lá pra eu jogar a ceva lá e mostrar pra vocês show? essa ceva fixa faz toda a diferença vocês veem aí nos meus vídeos o tamanho das tilápias que eu pego só pega a tilápia grande beleza, galera? aí agora a gente já tá aqui na represona e tá aqui os galões cheios aquele milho, milhão quirelão grosso aparelho de arroz aqui o outro cheinho e esse aqui esse aqui a gente vai deixar fixo amarrado aqui nesse ponto aqui, beleza? isso aí evita isso aí evita você vir ter que vir todo dia cevar aqui na represa dá um resultado fantástico porque nesses galão aqui tem um furo maior onde escapa alguns caroços de milho azedo, né? e aí o peixe fica só rondando por ali tilápia os peixes de ceva beleza? acompanha comigo aqui, ó barrar e jogar aí dentro aí e em breve a gente vai estar fazendo pescaria aqui nesse ponto aqui prontinho, rapaziada, aí, ó vai jogar nessa ceva lá isso aí, rapaziada é uma ceva fixa dura em média seis meses aí ou até mais entendeu? aqueles grãos do milho cozido grandão ele vai se desfazendo os pedacinhos e o peixe vai comendo e rodando por ali e essa aí é uma ceva top ó, biquinho, ó gostou? então carca o dedão no like aí, né, rapaziada? gosta desse tipo de ceva? gosta desse tipo de pescaria? represa nativa selvagem? se inscreve aí no canal vem comigo beleza?